Fala pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Westonfield, trazendo as últimas notícias, as últimas informações atualizadas. Lembrando que não são notícias boas, mas são notícias que o povo brasileiro merece saber da verdade do que está acontecendo no nosso país. Enquanto ainda pode, né gente? Porque parece que está chegando o momento aí que não vai poder mais, eles querem aprovar o tal do PL e aí o povo vai ficar informado somente com aquilo que eles acreditam que seja informação na mente deles, né? Já deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda a gente, acione o sino das notificações. Também quero estar deixando os créditos ao canal Revista Oeste, que sempre está aí trazendo a informação sem filtro, a verdade verdadeira. Ia falar o preto no branco, mas já falei. O Pedro Sted, ele é chefe do MST, entrou na mira dos congressistas depois de afirmar que pretende aumentar o número de invasões de terra. O deputado Evair de Melo solicitou à Procuradoria-Geral da República a prisão preventiva de Stedley. No documento, o parlamentar menciona o aumento das invasões no ano passado. Outro parlamentar, o deputado Biratan Sanderson, também acionou a PGR. Bom, Alexandre, na peça que foi encaminhada ao Procurador-Geral da República, o deputado, que também é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, alega a influência de João Pedro Stedley, chefe do MST, na dinâmica de invasões em todo o país, que nós bem acompanhamos, aumentou muito no ano passado. É o crime de ameaça. Ameaça a um ataque a um direito constitucional pétreo, que é o direito de propriedade previsto no artigo 5º da Constituição, na mesma linha do direito à vida. Ameaça o que é? Não é apenas dizer, vou fazer isso. Tem que demonstrar que pode fazer e que vai tirar vantagem nisso. E é o caso do MST. O MST já tem demonstrado, agora recrudeceu no governo Lula. Lá no sul da Bahia começou a ver reação de quem foi invadido e acabou, lamentavelmente, havendo morte. Houve uma morte, houve um ferido, um cacique foi ferido, uma morte de uma ataxó que tinha invadido uma propriedade. O direito de propriedade foi reafirmado na última lei que regulamenta o marco temporal, que foi aprovado no Congresso. Então, é algo que está muito claro. E o MST tem condições de invadir, já demonstrou que pode queimar tratores, pode destruir a casa-sede, pode tocar fogo em depósitos, pode queimar lavoura, pode destruir com o trator um laranjal, pode matar o gado, carnear o gado. Tem demonstrado isso. Então, essa acusação, essa notícia crime de ameaça, se estiver bem fundamentada, vai ter que ser investigada. Realmente, ele prometeu isso. é o general de Lula. O Lula já falou nele como seu general, que ia trazer os seus e tal. O MST tem recursos para fazer isso, tem uma boa organização nacional, tem fontes de renda, muitas fontes de renda. e no momento em que diz que vou, ele usou outro termo, a ação social do MST vai aumentar, algo assim, usou um eufemismo, eu não lembro bem qual foi, mas isso significa insegurança fundiária, insegurança na produção agrícola, insegurança no mercado exportador brasileiro, e insegurança nas contas externas brasileiras, no balanço de pagamentos, na balanço comercial. Isso tem uma repercussão muito grande na economia brasileira. Então, vamos esperar para saber qual vai ser a reação do Ministério Público, porque esse é o caminho, é o caminho correto. O pessoal se armar e começar uma guerra civil rural também não é o melhor. Melhor é o caminho da lei, a lei dá soluções para isso. E a obrigação da lei do Estado brasileiro é proteger os direitos das pessoas. Isso é obrigação. Quem não protege os direitos das pessoas está cometendo um crime também. O crime de omissão tem um outro nome também a esse crime. Enfim, é isso. Vamos aguardar, então, o posicionamento do Ministério Público, né, Ana? O Alexandre Garcia comentou, né, falou muito sobre essa questão do direito de propriedade previsto na Constituição Federal. E nós temos aí o chefe do MST, João Pedro Stedley, livremente dizendo em entrevistas, enfim, declarando que vai aumentar as invasões de terra nesse ano, que no ano passado já teve um número aí recorde, né, e esse ano continua ameaçando mais invasões e o direito de propriedade, que é um direito constitucional. Claro, Paula. O comentário do Alexandre é absolutamente irretocável, né, muito pouco para acrescentar. E como hoje eu estou deixando algumas perguntas nos meus comentários, eu vou seguir a linha, né. qual PGR que os deputados vão acionar? Porque nós temos duas PGRs ali, uma que essa semana pediu a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, uma prisão ilegal, e uma PGR da Lindora Araújo, que disse que a graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira é absolutamente constitucional, e que a pena dele deve ser extinta e o ex-deputado tem que sair da prisão. Então, Paula, nesse ambiente de loucura jurídica que estamos vivendo no Brasil, qual PGR será acionada? O Ana, você só está fazendo pergunta difícil hoje nessa sexta-feira, hein, vai ficar complicado aqui para os nossos espectadores. Scout, quero te ouvir também. Ah, comentário rápido, Paula, só para a gente dar um quadro jurídico a essas declarações, porque uma fala dessa, ela infringe pelo menos quatro artigos do Código Penal. O 147, como o Alexandre falou, que é ameaça. O 286, que é incitação ao crime, quando você incita alguém a cometer algum crime, também prisão e multa. Apologia de crime, o 287. E já que a propriedade privada é algo escrito, sacramentado pela nossa Constituição, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o artigo 359, tanto utilizado e tanto adorado pelo Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Aplique-se, aplique-se a lei, ou seja, só por essas declarações, só por essa entrevista, a Polícia Federal deveria ir no domicílio do líder do MST, tocar a campanha e prender ele em flagrante. Tem um flagrante perpétuo também. Os quatro artigos do Código Penal aqui que foram violados, pelo menos. Agora, obviamente, os juristas vão achar ainda mais. Mas eu também queria só salientar um ponto. Na mesma entrevista, se isso não fosse trágico, seria cômico. Na mesma entrevista, Stedley disse que vai aumentar as invasões do MST, não porque tem algum problema com o capitalismo, mas porque ele está bravo com o Lula. Ele está bravo com o atual governo. Ele está desapontado com o atual governo. Então, é uma forma de pressionar o executivo a fazer aquilo que o MST quer. Assim, se não fosse trágico, seria cômico. Lembrando o fato também de que o MST é uma entidade sem CNPJ, mas que, ao mesmo tempo, na própria entrevista, é lembrado que tem venda de feirinhas, onde vende bonés, onde vende camisetas, onde vende até arroz orgânico. E a pergunta que fica é onde está a Anvisa? Onde está a Receita Federal? Que se qualquer empresário, qualquer varejista, vendesse alguma coisa sem ter no CNPJ, na melhor das hipóteses, teria a sua loja fechada na hora. E temos uma entidade que vende bilhares de objetos ou até alimentos para serem consumidos sem nenhum tipo de controle por parte da Receita Federal, muito menos pelas entidades que deveriam controlar a qualidade disso, simplesmente porque não tem o CNPJ, não tem nenhum endereço onde encontrar esta entidade. Então, fica aqui só a lembrança para o nosso Supremo Lembrasília. Temos um código penal sendo violado aqui em pelo menos quatro artigos e temos uma declaração de que deveria, no mínimo, ser considerada a fins investigativos. Aí, Carlo Cauti, trouxe teses jurídicas interessantes aí. Boa. Agora, 19 horas 20 minutos e nesta sexta-feira, a ONU anunciou que vai investigar a suspeita de que alguns de seus funcionários podem ter participado dos ataques do Hamas contra Israel. A notícia levou o governo americano a suspender o repasse de dinheiro para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, conversaram nesta quinta-feira para combinar a necessidade de uma investigação rápida. Flávio, a denúncia é grave aí, que teria funcionários da ONU envolvidos nos ataques do Hamas no último dia 7 de outubro a Israel. Não há confirmação do número de funcionários, mas, extraoficialmente, alguns diplomatas falam em até 12 pessoas envolvidas no ataque contra os judeus. O problema é o seguinte, entre a ONU, entre o Hamas e entre os órgãos que vão investigar isso, eu não sei em quem eu confio menos. Esse é o grande problema dessa questão. Porque a ONU, ela já vem fazendo um trabalho terrível, principalmente em relação a Israel, há muitos e muitos anos. O Israel foi um país ali reconhecido, uma terra que foi reconhecida como um país ali. Pela ONU, a primeira vez que foi isso, o embaixador brasileiro estava presidindo esta reunião, o Oswaldo Aranha, não contente com isso, isso mostra, na verdade, que o Brasil tinha um protagonismo importante justamente pela sua neutralidade. Ou seja, não tem nada a ver com esse lugar aqui. Igual quando você faz uma reunião na Islândia, por exemplo, para decidir o final da Guerra Fria, ou um país ali do lado de Israel que tem uma importância geográfica gigantesca justamente pela sua neutralidade, que é a Jordânia. Quando você precisa negociar a paz, coloca lá judeus, muçulmanos, cristãos, todo mundo ali para decidir as coisas na Jordânia, por ser um país muito grande conhecido pela sua neutralidade. Agora, a ONU, ela apenas se vende como um órgão internacional livre, assim, livre de decisões. Ora, a ONU, ela está se investigando aqui no caso, não parece algum país aí que tem alguns problemas com investigações, etc. Ela está se investigando, na prática, ela está fazendo isso, uma grande enrolação para fazer isso. Aliás, outro órgão que eu também não confio muito é o próprio governo americano, dando dinheiro o tempo todo lá para a reconstrução da Palestina. A gente sabe que esse dinheiro, assim, se 10% desse dinheiro chegar a um palestino e falar assim, olha, vamos construir uma casa, vamos fazer um saneamento básico, eu duvido que 10% desse dinheiro consiga chegar lá para eles. E é mais um órgão que está lá simplesmente fazendo pressão. Esse modelo atual de governança global, ou seja, você não tem um Estado com limites geográficos pontuais, que ele possa aplicar a sua lei. Não, a governança vem de fora, são leis criadas em abstrato e que depois vão ser aplicadas por pessoas que você não sabe quem, não sabe em cima de quem, vira uma confusão danada, ainda mais em lugares como o Oriente Médio ali. Esse tipo de governança funciona simplesmente por lobby, ou seja, não é uma lei de fato. A ONU, ela não tem a lei do seu lado, ela tem um poder de lobby. Israel vai ter seu poder de lobby, Hamas vai ter seu poder de lobby, todos esses blocos estão fazendo isso. E você vê que a ONU, os funcionários da ONU, eles, como humanos que são, eles têm a sua própria visão. Eles estão trabalhando para a ONU para financiar, na verdade, o seu lado político. E o pior de tudo, o seu lado político é terrorista, é violento, mata criança, mata bebês, sequestra idosos, sabe, é famoso ali pelos estupros coletivos de mulheres. mas você fala, bom, no final das contas, a ONU, ela está promovendo a paz de verdade ou ela está simplesmente falando, olha, vamos colocar algumas pessoas aqui para atuar politicamente e falar que estão em nome da democracia, em nome da paz mundial, em nome de uma governança, sei lá, com a agenda 2030, não sei mais o quê, simplesmente porque nós somos sempre os bonzinhos. Me lembra muito um país na América do Sul. Bom, antes de ouvir a Ana, eu vou acrescentar mais uma informação que tem relação com o assunto, a Corte Internacional de Justiça rejeitou o pedido da África do Sul de condenar Israel por genocídio e de ordenar que o país interrompesse imediatamente a guerra contra o grupo terrorista Hamas. O tribunal pediu que os terroristas libertem imediatamente os reféns e que Israel tome medidas para prevenir a morte de civis e a deterioração das condições de vida em Gaza. Bom, Ana, acho que a gente pode reunir esses dois assuntos e vale lembrar que o governo Lula endossou esse pedido da África do Sul para condenar Israel por genocídio. Agora, essa denúncia que surge uma investigação de que funcionários da ONU estariam envolvidos nos ataques do Hamas contra Israel. é, Paula, dois assuntos importantíssimos, né? O primeiro é que muita gente, muitos analistas de política, geopolítica, agora com as primárias republicanas aqui nos Estados Unidos, muita gente que não se atenta aos fatos, ao que de fato acontece sem ter nenhum viés ideológico, muita gente que deixa ser, que deixa ficar cego, né? Que coloca uma venda nos olhos para os fatos, muita gente não está entendendo por que Donald Trump continua crescendo nas pesquisas até numa eleição geral contra Joe Biden. Donald Trump vai sair das primárias republicanas. E o fato, Paula, aliás, os fatos são que durante a administração de Donald Trump, quando ele estava na Casa Branca, ele colocou o dedo em muitas feridas importantes, não apenas para os americanos, mas para o mundo. E uma dessas feridas foi exatamente expor o papel da ONU numa agenda globalista, como o Flávio muito bem explicou, numa agenda que não tem fronteiras, que os países não têm fronteiras. Aliás, fronteiras são importantes apenas na guerra Ucrânia e Rússia, mas aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo na fronteira sul, por exemplo, aí não é tão importante assim. E essa exposição que Donald Trump deu ao que de fato, a que de fato a ONU está proclamando sempre, com discursos bonitos, fantasiados de democracia, proteção às minorias, aos direitos humanos, na verdade, tudo não passa de discursos hipócritas e que não param em pé. Porque nós temos, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, nós temos a China com os campos de concentração dos uigures na China, isso não é mencionado, é jogado para debaixo do tapete, temos Venezuela, a Rússia, dentro da Comissão de Segurança, inclusive estava sentado recentemente na cadeira de presidente ali da Comissão de Segurança da ONU, os direitos da ONU, os direitos das mulheres da ONU, que pedem, essa comissão pede até hoje, Paula, mais provas, mais provas, acreditem em vocês, eu até escrevi um artigo na Oeste sobre isso, de que o mundo falhou com as mulheres e que a ONU falhou com as mulheres pedindo mais provas do que aconteceu com as mulheres no 7 de outubro, aquela barbárie, aquele estupro inclusive filmado pelos próprios terroristas do Hamas, e agora nós temos a notícia de que, infelizmente, o Brasil está mais uma vez, o Brasil de Lula está mais uma vez do lado errado da história. Bom, gente, é isso aí, não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo, o que vocês acharam. É triste, mas é real, né? Olha só, olha só o que os deputados e senadores coletam assinaturas para a PEC que exige aval do Congresso para medidas judiciais contra parlamentares. Olha só, quando é para afetar eles, eles correm, vão coletar assinatura, vão fazer o que tem que ser feito para favorecer eles, mas quando é para favorecer o povo fica tudo quietinho, Fica todo mundo, ó, não, não é comigo, não foi com a gente, a gente não tem nada a ver com isso, não é à toa que Pacheco ontem disse que o presidente do PL, né? Por fora, o palanque, ele é uma pessoa, mas por trás, nos bastidores, a conversa é outra, a conversa é mais amigável, né? O negócio acontece para favorecer os poderosos. Esse é o Brasil que nós temos, né? É triste, mas é realidade. Infelizmente, vamos dar uma lida nessa notícia aqui. Fluir isso aqui. Deputados e senadores começaram a coletar assinatura para uma proposta de emenda à Constituição PEC que exige a aprovação da mesa diretória da Câmara, dos deputados e dos senadores para medidas judiciais contra deputados e senadores. A iniciativa é do deputado Rodrigo Valver Valadares da União Brasil e já foi apresentada a cúpula da Câmara pela proposta ações judiciais mandados de busca e apreensão e investigação realizadas contra deputados e senadores só poderão ser cumpridas após serem submetidas a aprovado pela mesa diretória das duas casas. Vamos ver... É, é isso mesmo, né? Tomara, tomara que dê certo isso aqui, né? Por mais que eles não estão ali, muitos deles não querem batalhar pelo povo mas que eles possam se defender dos poderosos aí que estão a todo custo querendo calar o povo brasileiro querendo parar o Brasil a qualquer custo, né? A Petrobras perdendo aí uma grana feia porque investidores não querem investir por quê? Porque o Barbudinho é amigo dos caras que não era para ser amigo ele apoia quem não era para apoiar, né? E aí o brasileiro acaba pagando o pato nessa daí. Fico por aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.